Eu tenho tantas saudades Eu tenho tantas saudades Das moças do meu lugar E dos amigos garotos Quando íamos namorar Saudades de tomar banho Nas águas do mar azul Saudades de ver pastagens Ir do norte até o sul Saudades de ouvir a banda Tocando no arraial Ai que saudades eu tenho Meu país, meu Portugal Os foguetes a estralar Gostava tanto de ouvir Os homens a arrematar Raparigas a se rir Portugal, Portugal Eu tenho tantas saudades De voltar a Portugal Ver todos os meus amigos Na minha terra natal Saudades de tomar banho Nas águas do mar azul Saudades de ver pastagens Ir do norte até o sul Tocando no arraial 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri